Decada, mais um. O pessoal da escola também já tá postando aqui, Alex. Cara, assim não tem jeito, a quadribanda vai pras cabeças. Ha! Pelo visto, o único que tá sem gás é a figura, né? Pra variar. Você não vai prestar em nada. Ô, Manjaro, tô aqui, por favor. Para de encher meu saco. O corpo realmente está, agora a cabeça... Quem sabe? Era só o que me faltava, né, Alex? Agora eu tenho que dar satisfação no meu pensamento também. Ô, vou parar com o estresse, Kai, por favor. Você tem que ter um vídeo aqui? É, vamos ver. Desenhei-me das cintoas Que herada, essas meninas mandaram muito bem. Com certeza vai dar pra Domingos fazer um ótimo trabalho. Atenção, todo mundo. Abram bem as suas orelhas pra maior novidade. A melhor buchada de bode do Brasil. Eita com bode espremeados aqui e no exterior. É, e quem come a nossa buchada não esquece nunca mais. É isso aí. É a retada, minha gente. É, é, é verdade. Olha, mulher bonita não paga nada, viu? É só chegar aqui. É só o que beber, viu? Ô, 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 que farofada é essa aqui no meu shopping, gente? Que história é essa? Farofada não, isso aqui não é farofada não, isso aqui é buchada de bode, tá? E das boas. Até os gringos comem nossa buchada de joelho. É, o povo, então cai de joelho. Eu acho esse negócio de buchada de bode uma ideia de giril, viu? Por quê? É. É por causa desses eventos absurdos que o meu shopping fica exposto ao perigo, gente. O que é isso? Eu sei fazer buchada muito bem. Ninguém vai ficar com indigestão, não? É. Não é disso que eu tô falando, não. O fato é que mercadorias estão sumindo dentro do meu shopping. E eu aposto que é essa gentalha que vem comer dentro do seu restaurante, viu, Caju? Ô, ô. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Mais respeite, menos preconceito, hein, ô Topetinho? Ah. Vamos ter muito o que fazer. Ele querendo ou não querendo, nossa buchada vai ser um sucesso. É verdade, é verdade, vai ser um sucesso. Toque uma pra você, viu? Vicente, sim, rapaz. Essa buchada de bode. Que história é essa? Galera, é isso. Com certeza a banda vai ficar entre as mais votadas, eu tenho certeza. Mas não basta, não basta. A gente tem que ser A mais votado. Não é mole, não, cara. Então, galera, é por isso que a gente não pode dar bobeira. Vem cá, alguém sabe da Domingas? Não. A galera tá no meu horário, valeu? Penda nessa. Pera aí, pera aí. Ô, Alex, deixa. Foi você que falou que ele não tá afim mesmo? Deixa ali. É, gente, vamos ver mais vídeo aqui. Ó, tem esse aqui, ó. Desenhei miragens tolas, na margem do seu deserto. Não, não, olha, a coisa mais importante é você continuar mantendo a direção e continuar em contato comigo, tá? Eu tô aqui, tô no GPS, tô direto, é só me ligar. Beijo, tchau. E aí, alguma novidade? Não, tudo na mesma, tudo bem, né? Quer dizer, quase tudo bem. Como assim, aconteceu alguma coisa com a Marina? Não, não, a Marina tá bem, continua lá no mesmo lugar. O problema é que a Juliana já sabe de tudo. Como é que ela reagiu? Mal, né? É porque o Luciano não viajou sozinho. Como assim não viajou sozinho? Quem que ele levou? A Veridiana. Domingos, a Veridiana é louca, ela vai atrapalhar tudo. É, eu sei, mas agora não tem mais jeito, sabe? É entregar, esperar, rezar, é só tipo... Ah, entregar, esperar e rezar. Eu falei que era pra eu ter ido, Domingos. Olha, Caio, eu também tô nervosa, tá? Eu também tô uma pilha, eu também tô preocupada, mas a gente tem que tentar controlar essa situação. Olha, se acontecer alguma coisa com esses três, eu prefiro nem pensar nisso, tá? Osvaldo, a gente precisa ter uma coberta séria. Se forem me chamar pra ser o padrinho de casamento de vocês, pode esquecer, eu não posso aceitar. Infelizmente, eu não acredito mais na instituição do matrimônio. Essa é uma péssima hora pra você bancar o engraçadinho. É uma péssima hora também pra atrapalhar o almoço alheio, Guilherme. Osvaldo, a Marina recebeu um telefônima falso, foi atrás dos pais dela e agora ela tá refém dos bandidos. Olha só, que história é essa? Olha, coisa de filme isso, hein? Você é debochado. Não, você não tem coração nesse peito. Tem, mas quem controla é o cérebro. A Marina foi uma irresponsável, agora tem que aguentar as consequências. Não é só a Marina que tá correndo perigo. A Veridiano e o Luciano também foram atrás dela. Olha, eu sempre pensei que essa geração fosse mais inteligente que a nossa, sabia? Olha, que ia lá na cara desse jeito. Ô, 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 salvo pelo gongo. O que será? Iracema. João? 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 Isso aí? João? Olha, olha aí! Obrigado.